No item 29, a habilidade a ser avaliada é a 15, sobre os aspectos históricos e sociais de uma obra literária. Aqui, o texto é sobre um documentário que a Globo News realizou em relação à obra de João Cabral de Melo Neto, que é Morte e Vida Severina. O item diz o seguinte, a relação entre o documentário citado no texto e a obra de João Cabral de Melo Neto é possível por conta da produção poética do escritor, alternativa A, representar a realidade da maneira mais concreta possível, haja vista que serviu de panorama histórico para a produção de um documentário. Sim, a alternativa A está correta porque houve essa representação da realidade, ou seja, do espaço, já que os jornalistas conseguiram refazer esse trajeto descrito na obra de João Cabral de Melo Neto. Vamos invalidar as próximas alternativas? Alternativa B, narrar a trajetória de um retirante chamado Severino, que se desloca em direção ao litoral e encontra melhores condições de vida. Na verdade, Severino encontra apenas sofrimento, desamparo e morte. Alternativa C, discutir as belezas visuais do sertão, sugerindo que posteriormente a relação seria mais assolada pela seca. A intenção da obra de João Cabral de Melo Neto não é discutir essas belezas do sertão, na verdade é expor os prejuízos que a seca traz. Alternativa D, revelar aspectos comuns às cidades e ao sertão, mostrando a interioridade do próprio poeta, que serviu de inspiração para a produção documental. O que invalida a alternativa D é essa interioridade do próprio poeta. Na verdade, o sertão é apresentado de maneira objetiva, Então, não existe interioridade, essa subjetividade do autor na obra. Alternativa E, retratar as questões ambientais da poluição em seus poemas, visto que o poeta contemplava, de modo concreto, as questões de diversos espaços. Também não pode ser a alternativa correta, porque o assunto sobre a poluição surge apenas no documentário. Legenda Adriana Zanotto